E aí galera, vou postar para vocês aqui mais um pack de armas Esse pack aqui tem o nome de Jarra Mono Arsenal Feito pelo Comando Febreiro Comando Funebreiro Eu acho que é Funebreiro, é isso Vou deixar aí na descrição o link desse pack de armas Vai substituir apenas as armas de fogo Então vocês podem estar dando uma olhadinha aí Temos aqui já a 9mm Que está muito bacana Como vocês podem estar vendo aqui Essa é a 9mm Está muito bacana a 9mm Temos aqui a 9mm com silenciador Muito louca porque ela tem uma mira laser Que está aqui, como vocês podem ver Muito bacana Essa mira laser Dependendo se você olha aqui Se você olhar de lado assim, você não vê Mas de cima ou de baixo aqui Que bacana a mira laser Eu achei muito louca nessa arma A primeira arma que eu vejo assim A mira laser Está muito bacana aqui A silenciador Está muito bacana Agora temos a desert eagle Desert eagle Também está muito bacana Tem até um nomezinho aqui Lajahamanda LJM Que ele colocou na arma Aqui Está muito bacana Também Temos a escopeta A convencional A primeira A primeira modelo Também está muito boa As estruturas parecem ser a foto da arma original Tem o brilho aqui do reflexo Está muito bacana Escopetas de cano Cerrado O modelo também Exclusivo dele E está muito bacana Aqui Como vocês podem ver Tem até um detalhezinho Aqui do lado Dá para ver o parafuso Prendendo a madeira Está bacana Roubar logo dois Na tacada só Temos também A escopeta de cano Cerrado Ela vem até com Suporte também Em cima dela aqui Para poder segurar Está bacana Dessa escopeta mesmo Exclusiva dele Desse modelo Muito bacana Temos aqui A micro SMG Também está muito bacana Temos a TEC-9 Esse também está bacana O modelo dele A MP5 Que é SMG mesmo MP5 SMG Tudo faz O modelo dele Também está muito boa AK-47 Estrutura está muito boa Como eu disse Parece ser as fotos Da real da arma Que ele adaptou Aqui Muito bacana Também Essa AK-47 Temos a M4 Está bacana Também A M4 Textura está muito boa O rifle Que é a Cutgun Está bacana Também A foto real da arma Que ele adicionou Cabo Tudo Está bacana Temos a Sniper Está bacana Parece ser bem simples Ela A estrutura Mas já está bom Também Está muito bacana Telescópio Está bacana RPG Modelo dele Bem básico Mas está muito louco A estrutura 3D Da RPG Mira Tudo Está bacana Também Temos O Headseq Que é o Lança-missil Teleguiado Que está muito louco Esse modelo Exclusivo Dele Também Do Comando Funebrero Está muito louco Você vê até A bala Aqui Na ponta Aqui Do lã Do míssel Meu míssel Está bacana Muito louco Um novo Flamytower Dele Também Está muito bacana Está muito louco É o mesmo Que aparece No meu Hood Aqui Do flamytower Está bacana É igualzinho Vou fazer um teste Aqui Está muito bacana Esse flamytower Agora Uma nova Minigun Está muito louco Ele editou Aqui Da hora Essa minigun Aqui Dá para entender Direitinho Aqui A estrutura Dela Ela está A caixa De munição Está amarrada Abaixo Da minigun Com a fita Aquelas Fita cinza Está muito bacana Giratória Muito louco Novas Garrafas De molotov A versão dele Está boa Também Essa garrafa Assim Desse jeito Está bacana E por último Tem as granadas Que eu coloquei O CJ Só para vocês Poderem estar Vendo melhor Como elas são As granadas A estrutura dela Muito boas As granadas A versão dele Está bacana Aqui na mão dele Também Granada Muito da hora Muito da hora E é isso aí Galera Beleza Então Então Fui Bacana Granada Trabalhando Forra Tchau, tchau.